Transgressão é ir além, romper com os padrões corporais, contrariar as regras de editoriais de moda. Transgressão é resistir, é a resistência desses corpos incomuns que tentam sobreviver todos os dias. Transgressão é ser belo neste corpo que habito. A ideia surgiu justamente por eu já vim de um meio da moda e de tudo que eu consumia de revista de moda era com corpos padrões, gêneros, héteros, brancos. A ideia surgiu justamente disso, de usar como se fosse um editorial de moda só que com esses outros corpos. Para mim é um evento muito empoderador, ainda mais em Blumenau, uma cidade tão conservadora. Então estar ocupando um espaço que nem a FURB com o nosso corpo para mim é uma coisa muito gratificante. Eu estou muito feliz, eu participei nesse projeto apenas como modelo mas assim foi de uma felicidade imensa, sabe? Eu que sou apaixonada por moda, fotografia, arte, adorei muito participar. Eu sempre dou um exemplo, acordando de manhã cedo tu vai mexendo no celular. A primeira coisa que você vê é padrão, corpo padrão, moda padrão, tudo padrão. Eu acho que essa quebra de padrão e essa afirmação nesse cenário político que aconteceu aqui no Brasil é muito importante e necessário. A gente está falando para outras pessoas como nós, que nós somos humanas, humanizando a nossa própria imagem. A exposição Transgressão Padrões em Comuns, realizada pelo projeto Cidadania T, vai permanecer no saguão do Bloco A da FURB até o dia 15 de dezembro. Transgressão Padrões em Comuns, realizada pelo projeto Cidadania T,